Vamos ver o que foi feito nesse solo aqui. Vamos lá, caraca, esse solo é da hora. E por que esse solo é da hora? Você vai saber agora. Primeiro de tudo, teoricamente na harmonia não tem nada a não ser notas da tonalidade da música. A gente está em Ré maior ou Si menor, ok? Que é a mesma coisa, a escala é a mesma coisa, que é isso aqui. Ok? Então estamos em Si menor aí, beleza? A escala está aparecendo aí para você, acredito. Você vai começar aqui na petatônica, a base desse começa aqui na petatônica e você tem ela. Importante, technical rake, para dar muita pegada. Nem tem tanta distorção assim na minha guitarra, ok? É um drive de leve. Porém, olha... Outra coisa também para dar muita expressão e muita pegada, um bend bem lento. Imagina se o solo fosse... Muita gente faz assim, mas perde toda a expressão do solo, ó. Deixa a guitarra chorar, espernear, gritar, ok? Com rake e um bend lento. Dica de bend, coisa rápida. Você pode colocar o polegar aqui em cima só na hora do bend, tá? Na hora do solo não é legal. E você vai tentar girar o punho ao invés de forçar para subir a nota, ok? Aí, né? Tudo petatônico. Mesma coisa, mesma tonalidade, só que agora expandindo pelo braço. Aqui a gente tem um cluster, ó. É um acorde. É como se fosse um acorde. Isso aqui não é exatamente um acorde. Mas é como se fosse um acorde. E o Kegel Cluster é você ter duas notas tocando ao mesmo tempo, só que com um intervalozinho de segunda menor aqui, ó. É. Só que... Dá uma sensação muito massa isso. Ele poderia fazer a melodia, né? Só que fica muito mais louco fazer. E aí, continua. Até agora, até aqui, apenas Ré maior, Si menor, certo? A mesma coisa que ele tá fazendo aqui, ó. Bend do mi para o faz tenido. Não é? Bend do mi para o faz tenido. E agora continua expandindo para deixar mais agudo ainda o solo. E aqui, um bend muito lento e um vibrato lá em cima. Sol com sétima maior. Lindo demais. Se você quiser aprender os detalhes, né? Todas as técnicas devagarzinho. Tipo... Ah, eu tenho dificuldade de fazer bend. Eu não sei fazer rake. Eu não sei fazer não sei o quê. Eu não conheço a escala pelo braço. Você fala aí de pentatônico. Eu apenas ouvi falar. Não manjo. Eu te ensino tudo. Do zero. Lá no VET. Fechou? É só se tornar meu aluno. Se você quiser evoluir de verdade. Tamo junto, é só o começo. Tchau. 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 Tchau.